Pagode Meu compadre, meti o dedo na viola Então foi o que eu fiz, né? Meti o dedo na viola e ficou assim Meu compadre, meti o dedo na viola Muito invocado e fiz um partido na hora Pagode, meu compadre, meti o dedo na viola Muito invocado e fiz um partido na hora Esquidim-dim, na viola 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 Pagode, meu compadre, meti o dedo na viola Muito invocado e fiz um partido na hora Pagode, meu compadre, meti o dedo na viola Muito invocado e fiz um partido na hora Esquidim-dim, na viola Esquidim-dim, na viola Esquidim-dim, na viola Um pagode de primeira, cheio de remandiola Começa quando, começa compadre, mas pra terminar Esquidim-dim, na viola 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 Na viola, compadre, meu compadre, meti o dedo na viola Muito invocado e fiz um partido na hora Esquidim-dim, na viola 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 Cinco dias de pagode, ninguém pensa em ir embora Na viola, compadre, meu compadre Metiu o dedo na viola Muito invocado, fez um partido na hora Compadre, meu compadre, metiu o dedo na viola Muito invocado, fez um partido na hora Quem está de fora não entra, nem sai de dentro pra fora Quero deixar na saudade arrumada e fiz uma bola Na viola, compadre, meu compadre Metiu o dedo na viola Muito invocado, fez um partido na hora Compadre, meu compadre Metiu o dedo na viola Muito invocado, fez um partido na hora Na viola, chiquidim-dim Na viola, chiquidim-dim Na viola, chiquidim-dim Na viola, chiquidim-dim Na viola, chiquidim-dim